Encontro na vida, amigo É tão forte o amor, é tão sobrou É tão forte o que é, não importa Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade O que é do irmão? Eu sei que te agrada E o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho Refletir O que é, é, o que é, é Seja você que for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra mim Onde tem que irá Eu vou buscar também Eu vou me lembrar Aquela canção que diz Parapapapá 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 O que é, meu irmão Eu sei que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho E o que te dói É preciso estar tranquilo E o que é, o que é, o que é, o que é, o que é Eu vou estar tranquilo Eu vou estar tão bem Eu vou me lembrar Vai pela canção que diz Parapapapá 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 Veio Vendigo Encontro Na verdade Amigo É tão forte quanto Meu amor Eu tô sogrado É tão forte que Eu não entrando Não entrando Não entrando Não entrando Não entrando É tão forte quanto Meu amor É tão forte que Não entrando Não entrando Faz crer, faz crer, eu tô falando de amizade O que é meu irmão, eu sei que te agrada E o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo, pra se olhar dentro do espelho Refletir, o que é, é, o que é, é Seu 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 Eu sei que te agrada, e o que te dói, e o que te dói Eu preciso estar tranquilo, é se olhar dentro do espelho Refletir o que é eu, o que é eu Seja você quem for, eu te conheço muito bem Se você quem for, eu te conheço muito bem Eu quero te ajudar, eu vou deixar também Eu vou me lembrar, com aquela canção de Parapapá, Parapapá, Parapapá Parapapá, Parapapá Parapapapá, Parapapapá Parapapapá, Parapapapá Parapapapá Vem, te vou, me encontro, na vida, amigo Parapapapá Parapapapá Parapapapapá 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 é o 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